Eu conheci um garoto no meu bairro e na época a gente era adolescente, então a gente brincava na rua, brincava de verdade a consequência, eu dei meu primeiro beijinho e nós começamos a namorar. E ele era um menino incrível, mas assim, a gente era adolescente, quando a gente foi ficando mais velho, mais jovem, ele queria sair, curtir, beber com os amigos, ficar com outras pessoas e eu, assim, eu não tinha essa necessidade, eu gostaria muito de continuar com ele, porém, eu nunca gostei de me sair por baixo. Então, ele queria ficar com outras pessoas, eu também ficava. E a gente era o típico e perfeito casal ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E assim foi. Quando eu fiz mais ou menos uns 24 anos, olha isso, eu conheci ele com uns 14. 10 anos depois, a gente já era mais velho, a gente brigava muito, só que a gente se amava muito também, tipo, a gente ria, brincava, saía, conversava, comia. Mas aí, eu tinha muitos ciúmes dele, ele tinha muitos ciúmes de mim, aí a gente acabava brigando, aí separava, aí ele saía com os amigos, aí nós brigava, aí eu saía com os meus amigos, ele achava ruim, uma bagunça. Mas fui eu e eu, não parava, né? E ele voltava e voltava. Aí, eu peguei, engravidei, cheguei nele e contei pra ele que estava grávida. Ele pegou e falou assim, então, eu vou no médico com você. Falei, tá bom. O médico perguntou se eu tomava algum método contraceptivo e eu falava que sim, falei que sim, porque eu tomava anticoncepcional. Porém, eu tinha dado infecção de urina. E o médico me disse que o remédio da infecção de urina, ele tende a cortar o remédio do anticoncepcional. E eu, nossa, então deve ter sido isso e tal. Ele pegou, o médico fez lá o exame e viu as semanas. E eu e o meu namorado, estava do lado, ele pegou e contou as semanas direitinho. Nós dois olhamos no calendário e vimos que foi uma das vezes que nós estávamos juntos, que a gente estava junto e não nos estava separado. Então, ali, a gente já teve certeza, né, que estava tudo certo. E aí, só que a família dele, como a gente briguava muito, tinha muitas pessoas que não gostavam de mim, assim como a minha família não gostava dele. Todo mundo ficava falando, ah, nós fazemos de DNA. E ele ficava o pé da vida com isso. Me tratando, claro, né, minha mulher, meu filho e fez tudo e acompanhando toda a gestação e tal. Beleza, chegou o dia do parto, o parto foi incrível, ele me acompanhou, a criança nasceu. Totalmente diferente dele. Nada da cara dele. E aí, a minha sogra olhou para a criança e falou, esse filho não é seu, faz o exame de DNA. E o pai do meu filho falou, jamais, eu não vou fazer o exame de DNA, essa criança é meu filho sim e tal. E aí, ele perguntou, você acha que pode ter chance? Eu falei, não, é claro que não. Vamos fazer o exame de DNA e vamos esfregar na cara da tua mãe. Vamos fazer ela comer esse papel. É um desaforo virar para mim e falar que o filho não é. Só porque não gosta de mim, eu aposto. Entendeu? A criança parece sim e tal. Enfim, resumo, fizemos o exame de DNA. Deu negativo. Ele não era filho do meu namorado. Aí, meu namorado chorou, brigou, berrou, brigou, ficou revoltado. E eu, nossa, ele amando demais a criança e muito chateada comigo. E aí, uma amiga minha veio conversar comigo e falou, tá, vamos focar no pai? Eu falei, não, focar no pai? E ela falou, você sabe, você tem ideia de quem pode ser? Gente, eu não faço ideia. Eu faço ideia. Foi há nove, nove não, quase dez meses atrás. E eu, cara, eu não faço ideia de quem é o pai. Era muito eu e eu, fiquei com muitas pessoas. Não faço ideia, ideia de quem é. E eu comecei a correr atrás dos rolos que eu tinha ficado na época que poderia ser. Fiz exame de DNA com um, negativo. Fiz exame de DNA com outro, negativo. Fiz exame de DNA com um terceiro, negativo também. Aí, eu desisti. Falei, olha, você quer saber de uma coisa? Eu não preciso de pai, entendeu? Eu posso criar meu filho sozinha, minha mãe me ajuda, eu tenho a rede de apoio, graças a Deus. E é isso aí. Comecei a deixar meu filho com a minha mãe, arrumei um emprego no shopping e comecei a trabalhar. E eu tinha uma amiga que sabia de toda essa história e que era minha amiga da época dessas, essa amiga minha que chegou. Eu sabia de tudo, ela tava tentando me ajudar a encontrar quem que era o pai do meu filho, né? Ai, meu Deus, como eu era custosa. Aí, eu peguei e tava no shopping. E aí, de repente, entrou um cara que eu conheci numa balada, que eu bebi pra caramba. Eu fui pra casa dele, transei com ele e eu fui embora. Eu nem lembrava o nome do ser humano, nem o nome dele eu não lembrava. Ele chegou e falou, você lembra de mim? Eu falei, cara, eu lembro. Ele, ai, porque a fulana, aquele dia, foi com a gente pra balada. Você lembra que minha amiga, dentro do pai, ela foi pra balada, então ela conheceu ele. Ela falou, ela me falou que você teve um filho, eu queria muito fazer o exame de DNA. E eu, na hora, eu falei, eu acho que não, tá maluco. Tipo assim, que doido, pirado da cabeça, né? Eu vou fazer o exame de DNA. Eu não quis fazer o exame de DNA de jeito nenhum com ele. E a minha amiga começou a falar, por que você não deixa ele fazer? Para que você é boba. E eu não quis, sabe? Eu fiquei resistente, eu não conhecia ele. Igual, tipo, os rolinhos que eu fiz exame de DNA eram rolinhos que, às vezes, eu fiquei, tipo, várias vezes. Peguei cinco vezes, saia com a pessoa, continuo tendo contato até hoje. Então, eram pessoas que realmente poderiam ser pai do meu filho. Agora, ele, entendeu? Porque eu nem lembrava nem como que era a cara dele direito. Não, não pode ser. E, por muita insistência da parte dele, ele começou a me seguir nas redes sociais, curtia as fotos do meu filho, comentava que a criança era linda. E ele respondia os meus directs. E eu ficava brava com ele, sabe? Ficava com raiva, mas eu não bloqueava, sabe? Só ficava com raiva dentro de mim. E aí, de tanto ele insistir, falar, por favor, você não achou o pai dessa criança, deixa eu fazer o exame de DNA. E a minha amiga também, cara, faz. Ele é uma das pessoas que você também ficou? Pode ser que sim. E eu tinha tanto medo de ser ele, porque eu não conhecia quem ele era. Enfim, vamos fazer o exame de DNA positivo. Era ele, o pai do meu filho. Mas pensa no homem que ficou feliz. Na hora, ele já, vamos sair, vamos registrar, vamos comemorar, vamos pro restaurante. Ligou pra família dele, eu sou pai. E não, é a maior felicidade do mundo hoje. Ele vem, ele busca a criança. A gente tem um relacionamento amigável, perfeito. Cada um do seu quadrado, muito respeito, muito amor. Então, no fim, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, eu realmente não sabia quem era o pai do meu filho no começo de tudo isso. E hoje, eu agradeço muito do meu filho ter um pai tão amoroso. Oi, my cats. Tudo bem com vocês, gente? Quando eu li essa história, eu achei ela tão engraçada. Porque, às vezes, a gente esquece que um rolinho, que um... Ah, mas eu achei só um peguete. Ah, mas eu só quero dar uma. E todo mundo esquece que esse dar uma pode vir uma criança. Sabe? Até pra você ter um rolinho, até pra você dar uma de vez em quando, você tem que saber escolher. Ainda bem que o cara era de boa índole e de bom caráter. Ainda bem que esse rolinho que ela nem lembrava quem era, foi um cara que quis, que insistiu, que assumiu, que registrou e que é presente na vida dessa criança. Mas, se todos os pais fossem assim, o mundo agradeceria mais, né? Mas é isso. Se você também já passou por isso, se você também teve uma experiência de DNA negativo, deixe nos comentários. Me manda sua história pra poder contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mil beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.